Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês três dificuldades pós-parto que eu entrei em tempo. Se ainda não assistiu o vídeo anterior, corre lá e vai assistir que ele tá maravilhoso. Gente, assim que eu tive o Vinícius, a enfermeira me entregou e me deu duas missões a cumprir. A primeira era amamentá-lo e vestir-lo. E eu não sabia fazer nenhuma dessas duas coisas, né? Então, eu ofereci o peito a ele, ele sugou bastante e não parava de chorar. A vizinha que tava ao lado da minha cama falou assim, ah, dá o peito pra ele, mãezinha, que deve ser fome. Eu falei pra ela que não era, porque ele já tinha amamentado bem e que tava satisfeito. Ela falou assim, então vesti ele, deve ser frio. Daí eu vesti, foi onde eu encontrei a segunda dificuldade, porque eu não sabia vestir-lo. E a minha sorte foi que uma moça, né, que também tinha tido o bebê dela, estava na cama à frente à minha, falou assim, você quer que eu vista ele? Eu falei, ah, eu quero sim, por favor. Então, ela veio, vestiu o Vinícius com tanto carinho, eu não lembro muito assim do rosto dela. Mas ela vestiu com tanto cuidado, com tanto carinho o Vinícius. E ela, né, eu nem tinha separado a roupa, e ela falou assim pra mim, você vai querer vestir qual roupa nele? Eu falei, ah, eu, essa daqui. Porque quando a gente tá se preparando para ir pra maternidade, a gente já separa a roupinha, a primeira roupinha que vai vestir e tal. Então, eu já tinha separado isso. Pelo menos isso eu sabia. Então, ela vestiu o Vinícius e mesmo assim, ele não parava de chorar. E, nossa, dá um calor, gente, de cela. A gente começa a suar porque não sabe o que resolver. A criança não sabe falar, o recém-nascido. E você não sabe o que ele tem. A enfermeira vinha também, não conseguia parar. O Vinícius não parava de chorar. Então, eu, você já começa a ficar desesperada, né, e a criança não para de chorar. E você acha, e as outras crianças todas estavam caladinhas, estavam dormindo. Somente o Vinícius tava chorando. Mas aí, ele chorava, parava, chorava, parava. Mas não era um parar que dava tempo a descansar. Então, o próximo dia, mãe e seu dia foi o horário que chegamos, que viemos dormir, eu e ele. Só que é daquele jeito, né. Tem os horários pra dar o remédio, da gente, pra ministrar. Então, eles vêm. É a hora que a gente acaba acordando. E também tem a hora que eles vêm pra fazer exame no recém-nascido. Eu sei que durante o dia, tantas vezes que os enfermeiros vêm junto com o médico. E aí, teve um horário que veio o médico consultar as crianças, né, os recém-nascidos. Então, eles vêm e eles vêm no geral. Eles consultam no geral, né, a mãe e o filho. E daí, ele falou assim, aí, mãezinha, tá conseguindo dar a mamar? Como que você está? E o bebê? Eu falei, olha, o Vinícius, ele chorou muito durante a noite. Eu não sei o que era. E eu acho que eu estou conseguindo dar a mamar. Ele falou assim, então, deixa eu ver aí o peito. Aí, eu baixei assim a blusa e o peito estava todo ferido. Foi quando eu senti o leite saindo do meu peito pro Vinícius. E é uma sensação tão gostosa. E a terceira dificuldade foi, entre esses horários em que eles vêm, teve o horário antes da visita que os enfermeiros passaram. E falou com todas no geral, né? Mãezinha, vocês sabem dar banho nos seus bebês? E daí, acho que nenhuma sabia. Tinha umas que já tinham filhos, elas já sabiam. Porém, as mães de primeira viagem, eu acho que eram contadas que sabiam. Daí, ela falou, olha, vocês fazem assim, coloca o bebezinho lá. Ela passou todas as instruções, falou como que pegava nele pra dar o banho. E foi desse jeito. Foi através das explicações, com as orientações delas nos ensinando. E o medo, ele é imenso. Se inscreve, compartilha se você gostou pra ajudar outras mãezinhas de primeira viagem. E não esquece de ativar o sininho, tá? Pra você receber todas as vezes que eu fizer vídeo.